Olá, galera! Eu sou a Bibi e hoje eu estou aqui com a Ludi! Olá, galera! Eu sou a Ludi e hoje eu estou aqui com a Luma! Oi, galera! Eu sou a Luma! E hoje, galera, a gente está aqui no Murder, mas a gente está de... Billy! Isso mesmo, pessoal! A gente veio aqui jogar de Billy, que é o personagem aqui do Roblox que está super famoso, né, menina? Sim! Então a gente veio aqui jogar com ele hoje, então a gente vai ver se o Billy é bom para jogar o Murder, né, menina? É, vamos ver! E, bom, galera, lembrando vocês agora que quarta e sábado terá vídeos aí de Facecam aqui no canal Bibi e Ludi Games. Então, gente, não percam que, bom, os vídeos com Facecam sempre são divertidos, né, menina? Sim! Então é isso, gente! Então bora para a partida, mas antes já vai deixando o seu... Like! E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pessoal, pois é muito importante. Então bora lá? Bora! Bom, gente, começou aqui, eu sou inocente. Eu também sou inocente, pessoal. Ai, meu Deus, o meu negócio aqui, eu não estou sem ouvir nada. Pronto. Gente, eu estou um pouco assim, né, não sei, porque, gente, Billy dá a sorte de ser alguma coisa, será? Não sei, vamos ver, né? Vamos ver aí que já começou a galera aqui, não estou vendo nada. Também não. Vamos esconder em algum lugar. Eu estou com medo, gente, para falar a verdade, estou com medo de qualquer pessoa que estiver aqui do meu lado. A gente viu o Paulo aqui, vou sair de perto dele. Eu também vou, porque normalmente ele que é, né, alguma coisa. É, então... Então, pelo amor de Deus, gente... É a Bibi! É a Bibi! É a Bibi! Não, não sou eu, não! É sim, ela me matou agora, eu morri. Como assim? É ela ou não é? É ela! É ela! Eu sou xerife! Para ela! Para ela! Para tudo! Para tudo que eu sou xerife! Onde que ela está? Meu Deus! Nossa Senhora! Vai, Bibi Blocks, sai da toca! Gente, eu vou por outro lado. Sai da toca, Bibi Blocks! É, Bibi Blocks! Cadê a Bibi Blocks? Não! Nossa! Quase que foi em mim! Cadê ela? Eu não sei. Bibi? Não sei. Bibi? Ixi, Maria! Cadê o Bibi? Aparece aí, Bibi! Tá! Ui! Quase que foi em mim, viu? Mas agora eu não vou... Nossa! Toma! Tô fazendo barulho? Quase que foi. Nossa! Quase que passou na minha cabeça! Vem cá, Bibi Blocks! Vem cá, Bibi Blocks! Vem cá, vem cá! Vem cá, você! Vem cá! Vem cá! É muito difícil acertar no Bibi! Meu Deus! A Bibi vai parar você, aludir! Ai, gente, desculpa, eu gritei! Bibi! Ah, não! Nossa, eu fui lá pro alto, hein? Ah, gente! Ah, você morreu? Eu morri, Luma! Não acredito! Gente, eu não acredito numa coisa dessa, sério! Como que pode? Mas tem outra pessoa! Nossa, essa pessoa aqui tá pequena, hein? Pequetez! Tá bem pequenez! Nossa, gente, eu gritei! Meu Deus! Lúdia, tem outra pessoa aí? Quem falta? Só fala quem falta! Falta a Ana, o Paulo e a Elô! E a Elô? Gente, eu vou procurar aqui, nessas coisas aqui, porque pode ser que tenha, né? Ó, a gente tem... Ah, Paulo! Ixi, achou? Uma boa! Será que a Bibi vai vencer? Meu Deus, eu acho que ela vai, hein? Lúdia, fala um dia que o outro tá, né? Eu não vou falar nada, mas ó, tem uma pessoa aqui e outra aqui. Pronto! Foi isso que eu falei, gente! Não vou mostrar pra Bibi, porque ela não me ajudou. Nossa, ela matou o Paulo! Ela matou o Paulo, gente! Ele tá ruim, gente! Ela foi esperta! É, gente, pois é! Temos nossas amigas aqui, a Raika tá aqui também, a Gabi! Matei! Ixi! Como assim? Matei! Matou todo mundo! Agora falta... Falta quem? Ah, meu Deus, falta uma pessoa! E ela tá bem aqui, gente, olha só onde ela está! Não posso falar, não vou falar nada hoje! É, a Lúdia vai ficar calada! Vou ficar calada, galera, porque eu não vou falar mesmo! Ixi, tem como se esconder aí, é? Gente! Ah, tá! Não tem nada aí, hein? Vixe, Maria, acho que a Bibi nunca vai encontrar onde ela tá! Eu nem sei onde ela tá também, pra falar a verdade, acredita? Sério? Nem sei, gente! É, a gente acabou o tempo, mas olha, eu ganhei! Você ganhou? É, eu acho que você ganhou, né? Faltou apenas um! É, falta uma pessoa! É, acabou! Gente, ganhei! Aí ela tava escondida, Bibi, num armário, que eu não sei onde... Ah, na garagem! Na garagem? Tava na garagem, galera! Sério, naquela garagem! Na garagem! Ai, gente, eu não acredito que eu perdi pra Bibi, sério, eu tô muito mal! Mas, bom, gente, bora pra próxima partida, então! Bora! E, gente, tá começando mais uma partida e eu sou inocente! Eu também sou, gente! Eu também sou super inocente! Hum, aham, não sei! Gente, o Fefo voltou! Ele voltou! A Luma, ela tá me seguindo! A Luma tá me seguindo! Ô, Bibi, ela tá me seguindo! A Luma tá me seguindo aqui! Sai fora! Olivia, palido! Quem é? Quem é? É a Bibi de novo? Não! Gente! Quem é? É uma menina ali atrás! Corre, corre, corre! Ela tá atrás de você? Tá! Ah, meu Deus, corre! Ah, eu sou aí do meu foguinho? Eu vou pegar aqui! Só xerife! É só fogo? É a loirinha! É a loirinha! Loirinha? Que loira? Cadê? Calma aí, eu tenho que ver aqui, esqueci o nome dela! Ai, meu Deus! Cuidado de não ficar parada aí não, menina! É, meu Deus, calma aí, eu tenho que me esconder! Gente, onde que ela tá? Que eu tô aqui com a arma? Calma aí, o nome... É a Ana! É a Ana? É! E cadê ela? Ela sumiu? Eu não sei! Eu tô vindo ela matando! Gente, cadê ela? Ela matou! Cadê? Eu não sei! Ai, olha ali! Ela tá ali, Lúdia! Olha ali, ali! Eu não enxergo! Ai, ai! Ai, eu acabei de ver ela! Ai, eu vou correr! Não! Eu não consegui! Corre, corre, corre! Ela tá vindo me matar, vou embora! Gente, eu não tô dando! Lúdia, corre, corre, corre! Gente! Lúdia, corre! Eu matou! Ô, gente, não, peraí! Eu acho que ficar de Billy não tá dando certo pra mim! Eu morri, Bibi! Vai ela pegar agora! Ela tá por perto? Eu não sei! Ai! Ludmilla! Eu não sei! Eu falei que eu não sabia! Ludmilla, você me apaga! Ai, meu Deus, eu tenho que dar uma olhada nela! Ela tá em cima da arma, gente! Ai, meu Deus, deixa eu ver se ela tá por perto! Ela tá por perto! Ela tá... Não, ela tá indo pra longe! Ai, ela me pegou! Dei de cara com ela! Tá, acho que já pegaram o negócio! Eu acho que pegaram! Ai, a gente perdeu nessa! A gente... Gente, a gente tá super ruim! O que que isso? A gente tá ruim demais! O Billy não tá dando sorte! Gente, foi uma péssima ideia! Olha, ela tá matando todo mundo aqui! Matou todo mundo! Nossa, minha vida e o Paulo! Gente, ninguém conseguiu pegar! E a Raika? Meu Deus! Meu Deus! Ela tá atrás da Raika! Gente! O Paulo pegou a arma! O Paulo pegou? Vamos ver se isso vai dar bom aí, gente! Olha o Paulo ali! Gente! Quase! É que eu vou falar pra vocês! Ficar de Billy não é muito bom! Pra mim foi! Verdade! Pra mim foi! Eu acho que de ficar de assassino, né? De murder, eu acho que é bom! Mas agora de xerife... Não é legal, gente! E de inocente! É, não é muito bom mesmo! Ó, o Paulo tá lá! Meu Deus do céu, gente! Será que eles vão ganhar essa partida? É, vamos ver, né? Será que eles vão ganhar? Ai, meu Deus! Meu Deus! Nossa, a gente virou um canguru! Tá pulando! Olha só a gente lá! Ela é boa, hein? Bem jogadas! E ele também! Bora, Paulo! Meu Deus! Vai, Paulo! Quase! Quase que acertou! Gente do céu! Será que vai conseguir? Olha lá, 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 lá! Nossa! Meu Deus, vai... Nossa, eles tão com medo, né? De chegar perto um do outro! Né? Até alterinha, gente! Ela tá indo... Ela tá meio que pulando! Ih, matou! Eita, Paulo! Aê, Paulo! Eita, Paulo! Olha a Ludely caída! Eu ali, gente! Não sou a Ludely! Você fez um yoga ali! Pois é, gente! Eu não vou cair aqui! Gente! Bom, vamos pro próximo! Porque eu não fui nada, gente! E se eu fui, eu errei, tá? É, vamos pro próximo, então! Eu perdi tudo! Bora pro próximo! Bora! Gente, começa aqui mais uma partida! Eu sou inocente! Eu também sou inocente! Eu também sou! Vamos, claro! Eu tô disposta pra falar! Ó, já passei! Ai, eu acho que é a Ludely! Não sou! Calma aí! Não! Vai de novo! Ai, aqui, ó! Como que passa aqui? Olha eu! Não é! Vem cá! Ih, a menina aí de rosa! Ai! Deu! 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 Meu Deus, corre! Deu! Gente, corre! Ai, meu Deus! Entra nessa coisa aí! Corre, corre! Meu Deus! Onde tá aí, Apuros? Mas, logo! Misericórdia! Eu tô ali! Quem que é o meu xerife? Xerife! Eu vou saber! Xerife! Eles falaram embaixo do xerife! Meu Deus, pelo amor de Deus! Gente, a gente passou por uns apuros! Vem embora! Sai daqui! É! Morreu! Morreu! Eu preciso buscar a arma! Eu vou ser muito boa agora! Vai, Lud! Vai, Lud! Nossa, gente! Tão batendo aqui! Tão batendo aqui, galera! É obra! Meu Deus do céu! Tem obra aqui do lado, meu Deus! Ai, eu dei de cara com ela! Não, gente! Morreu! Morri! Ah, é uma pequenininha aqui, ó! Que é xerife! Achei que era... Infelizmente, eu dei de cara com ela! Cuidado pra ela não ficar parada, Lud! Eu vou ficar aqui, ó! Gente, tão batendo aqui! Gente! Ó, pra no meio do vídeo! Gente, pelo amor de Deus! Gente, eu tô segura porque aqui é vidro! Ah! Eu não tô segura! Boa! É! Boa! A pequenininha aí ganhou! Ah, é pequenininha! Nossa, gente! É uma pequenez! É a Bibi! É igualzinha a Bibi! Não! Você, né? Gente, sério! Eu tô no tamanho da Fanny! Ah! É verdade! Gente, eu virei! Eu tô... Lud! O quê? Eu tô sendo o quê? Virou um noob! Calma aí! Calma aí! Gente, então bora pro próximo! Bora! Gente, como eu sou aqui, eu sou inocente! Eu também! Nossa, gente! Não é nada, né? Não tá dando sorte em nada! Sério, galera! Eu tô muito mal! A Gabi tá estranha, hein? Essa Gabi! Quem? Ah, ela tá mesmo! Depois eu vou ficar bem longe... Ixi, Maria! De cabelo roxo! Meu Deus, gente! Ixi, a Bia tá meio estranha! É pequenez também, gente! E a Luma também tá! O quê? Tá toda uma... Por que tem pegada no chão? Oi? Ah! É a Luma! É a Luma! Gente, eu não acredito! Que susto! Gente, cadê? Todo mundo! Todo mundo sumiu! Ela acabou de... Olha, gente! Olha isso que a Luma tá fazendo! Olha isso! O que é isso no chão? Não tem nada no chão! Meu Deus, tá todo mundo aí! Boa, Chico! É, boa! Gente, acabaram comigo! Não! Ela botou a Luma! Gente, que pegada são essas? Eu não tô vendo nenhuma pegada! Oxi! Também não! Ah, é que você tá com o negócio de quem é xerife, eu acho! É! Gente, vamos fazer o seguinte! Vamos pra uma última, porque eu não tô aceitando essa derrota! Tá, vamos pra uma última, então! Bora lá! Vamos à última! Começou aqui, pessoal! Eu sou inocente! E eu sou inocente! Eu também, mas acho que é a Luma! Não sou eu, Luma! Será que deu sorte? Obrigada, baby! Gente, a sorte hoje não tá comigo, de verdade mesmo, gente! Nunca esteve, né? Nunca esteve mesmo! Gente, eu fui xerife uma vez e nem isso eu consegui ser, gente! Deixa eu ver quem está suspeito! Eu quero pelo menos roubar a arma de alguém! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Quem que é? Eu não sei, eu não sei! Eu tô meio com medo aqui da galera, né? Tá tudo grudado em mim! O Paulo não foi nada hoje! Coitado, gente! Coitado! Ele tá ali, né? Mas também ele é super bom! Ele é muito bom! Ai, você queria fechar uma porta! Como que eu abro? Eu não sei! Gente, eu tô com medo! Eu vou... Luz, eu acho que é o Fefo! Então, ele tá correndo atrás de mim aqui! Calma aí! Eu acho que é o Fefo! Será que é o Fefo? Ou não, né? Ou é alguém... Ou sim! Eu não sei! Tá indo atrás de você! Eu vou ficar do seu lado, Bibi! Não! Sai daqui! Quem é, gente? Pelo amor de Deus! Sai daqui, Chulé! Não sei! Se for alguém... Só se for tal alguém! Sai daqui, Chulé! Sai daqui, Chulé! Eu vou entrar... É... Não sei! Eu vou ver aqui pra ver se alguém... Será que é a Luma de novo? Quem é que tá tirando? É a menina! Luz, é a menina de um... Não! Quem é? É a menina de unicórnio! De coque! É! E cabelo preto! Gente! É a Raika, meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa, ela foi xerife na outra e nessa... Foi murder! Quem que foi o xerife? O Paulo? O Paulo! Boa, Paulo! Boa! Gente, ela ficou careca! Coitada! Ela ficou careca, gente! Ó, desliguei aqui, pronto pra gente ficar no modo lobby! E, gente! Olha, ficar de Billy não foi muito bom pra mim! Pra mim também não! Pra mim foi mais ou menos! Gente, sério! Eu não consegui jogar direito! Você xerife aqui de Billy é o muito ruim! Ainda mais quando a Bibi foi o murder, foi xerife! Eu não consegui matar ela porque ela tava de Billy, né? E é tipo palitinho assim, é muito difícil! Mas, tudo bem, gente! Essa foi minha derrota! A Bibi ganhou e a Luma não, né? A Luma não conseguiu também! É, não ganhei! Sim, gente! Eu ganhei! E sobrevivi quase todas as partidas! Só o quê? Morri em uma! É, gente! Mas, bom, galera! Comentem se vocês já jogaram de Billy aqui no murder! E se foi bom pra vocês! Porque olha pra gente, assim... É, não foi bom! É! Mas foi legal, gente! Espero que vocês tenham gostado também! Obrigada a quem participou aqui! Um super beijo pra vocês, gente! Até o nosso próximo vídeo e... Tchau! Tchau!